Salve, salve, meus sobrinhos e minhas sobrinhas! Estamos de volta com Batman Arkham Asylum! Ora, eu tava com saudade desse jogo. Ah, eu fiquei preso aqui. Eu lembro disso. A gente parou aqui justamente porque eu não consigo pegar esses safados. Eles estão tirando sarro da minha cara porque eu não consigo passar. Bom, aí é assim que acaba o jogo. É, viu? O Batman fica preso, ele não consegue passar. Ele se rende à inteligência superior do Coringa. E pronto. Pronto. Hum, eu não sei se é por aqui. Ó, aparentemente aqui não tem nada. Acho que a gente vai ter que dar a volta aqui, ó. Pelo jeito humano, né? Olha! Volta pra visão normal. O que é essa coisa? Olha só, Mars... Marsão Arkham. Aqui dá pra subir. Sim. Bom, agora a gente vira o jogo. É, antes de ar. Tem que haver outro caminho, sempre tem. É, eu não sei se eu consigo entrar por aqui, se eu já tenho... É, eu precisaria de um... Essa Betis Plow, será que eu consigo usar aqui? Ah, lá vem. Ah, 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 ah. Aqui é pra vocês, ó. É, parece que o jogo virou, não é mesmo? O que? Vamos ver. Essas indústrias do Batman sempre são as melhores. Pronto. Localize uma rota para... Estão jogando. Oh, oh, oh. A gente vai fugir. Ele é um trouxa. Shhh. Eu tô com saudade de jogar algum jogo de super-heróis, sabe? Sabe comer? Hum. Eu pego que não joga, eu que falo. Joga o quê? Não joga, é o que tem que sugerir. Ha! Adoro, adoro essa série. Realmente, esse jogo continua muito bonito. Esse jogo tem mais de 10 anos, gente. Esse jogo, ele usa o motor gráfico da Unreal. Unreal Engine 3. Que ainda nem é a última versão. Esse ano tá pra sair... A 5. Esse jogo ainda usa 3. Ele continua muito bonito. Ó. A porta tá bloqueada. Ó. Vocês lembram que eles tinham feito a... O bloqueio por aqui. Uhum. Então, agora a gente vai ter que achar uma solução que não envolva a porta. Provavelmente vai envolver subir por aqui. Ah, ali. Aí, ó. Batclown neles. Esse item aqui do Batman é um dos mais úteis do jogo. Pronto. Aqui a gente vai ter que usar o gel. O gel explosivo. Diria o Batman usa gelzinho, né? Mas não é gel pro cabelo, não. Atenção. Tá. Problema mais do que resolvido. Hum. Acho que eu vou ter que descer aqui. Não. Aqui acho que é um... É um enigma do Charada, é. É. Na realidade é uma das crônicas de Arkham. É. Que a gente abaixa. Há muito tempo que eu não jogo, então eu esqueci alguns momentos. Como é que eu abaixo aqui? Só pode ser por aqui. É. Não pode ser por aí, sim. Tem que ir pra mim. Ah. Esse botão. Quem é o bom e o corredor principal? E olha lá. Lá lá. Preparem-se. Cuidado com a galera aqui. Pessoal armado, né? Não tem. Não, não tem não. Ah, não. Armado sim. Só com pedaços de pau e outros objetos pesados aqui pra jogar no Batman. Mas armado não é bom. Armas brancas. É. Chique. Chique. Gente, é cultura aí. Tá bom. É, não sei o que. Eles estão com armas de favor. Eles estão com armas brancas. Isso. Falou o termo correto. É exatamente isso. Precisamente, pronto. Bom. Procure a mansão Arkham para achar a pesquisa da doutora Young. Antes do CREA, a gente estava atrás dessa. Era uma médica sem muitos escrúpulos. Ela receita... Não, deixa eu falar. Ela fez umas merda aí. É. 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 Olha, ó. É o nocaute invertido. É, não vai esquecendo de fazer as melhorias. É, não. Porque é fundamental que você faça algumas melhorias. Tá, e agora? Agora eu pergunto a vocês, senhoras e senhores. Onde a gente vai? Onde a gente vai? Resposta. A gente já detonou toda essa galera aí, tá vendo? Então eu acho que só pode ser a porta. Ó. Aqui eu posso, se eu quiser, depois, aplicar um nocaute na galera. Tranquilamente. Só que aqui tem uma barricada de livros, você tá vendo? Provavelmente aqui a nossa passagem está completamente obstruída. Opa. Significa que a gente vai ter que achar um outro caminho. Não, pra ali não é não. Não. Ah, deixa eu ver. Tem uma outra porta aqui, ó. E ali? Ah, ali tem um troféu do Charado, ó. Esse aqui dá pra pegar contanto que você usa o item certo, ó. Vem aqui pra... Batclaw. Aí. Não a menos pra ele ficar tirando sal da minha cara. Fica aí no chão. Agora, eu quero saber se o caminho é pra cá ou pela outra porta. Não. Eu acho que é... Ah, olha. Tem um... A gente pode pegar a distância. A gente pode pegar as... Isso aqui é a distância, ó. Tem esse bicho chato aqui. Não, eu usava o bumerangue. Não, eu usava o bumerangue. O batarangue aqui. É, o batarangue, né? O outro tá mais pertinho. Do que... Nossa. Faz tempo. Eu tô... A porta não abre? Achei que só porta abrisse. Que absurdo. Ah, ok. Qual foi o nosso... Ah, aqui, ó. Os portões de segurança estão sendo controlados aqui pra manter a gente à distância. O que significa que se a gente quiser entrar aqui, a gente pode simplesmente vir pra cá. Não? Esse portão aqui não tá tendo muita finalidade. Peraí, que tem um caminho aqui que eu não tô fazendo. Eu acho que ele tá na lateral. Ali, aquela porta que tá bloqueada. Essa porta aqui, ó. Ala sul. Ó, tanto que aqui tem um guarda. Que, obviamente, não foi muito bem tratado. A galera aqui não quis nem saber. Certo, certo. Ó, o que um passarinho precisa na chuva? Outra charada do charada, pra variar. Ah, as brincadoras aí. Se você acha... É isso aqui que o passarinho, ó. É disso aqui, ó. Um guarda-chuva, tá vendo? É um pinguim. Ó. Se a gente destranca a biografia do pinguim. Destrua cinco. Cinco dentes. Agachar. Tá armado, tá vendo? É. Esse não está armado com armas brancas, gente. Essas não são armas brancas, ó. Eles já me acharam. Batman vai ter que alternar aqui, ó. Ai. Laza, Batman. Pronto. Já deu um chapéu no rapaz ali, ó. Esse está sem armas, ó. É. Pronto. Como só esse aqui que estava com a arma mais pesada, então foi fácil. Mas normalmente não se recomenda fazer isso. Recomenda-se você chegar por trás e dar o bote. Olha quanto arquivo aqui, ó. Digitalização passou longe. Passou para o porta? Abre. Abre. Biblioteca. 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 Mais devagarinho. Ih, já me pegaram. Olha lá, olha lá. Armas brancas, gente. Faca, facão. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Cuidado com esse cara de faca aí, ó. É. São dois. São dois, ó. São os de vermelho. É. São os mais doidos do hospício, ó. Ó, esse aqui não é tão perigoso, mas esses caras aqui de vermelho, eles defendem, além de contra-golpear. Oi. 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 Olha aí, dedo. São os dois ainda. É, ó. Não demora para morrer? Ai. Ai. Nossa, Batman. Tá doendo, hein. É, tá. Ó, puf. Recupera a sua dignidade aí, Batman. Tá feio, hein. Pronto, essa parte aqui já foi. Agora, deixa eu ver o que é importante, gente. Uma porta também, o que foi de onde você entrou. Pronto. Cadê a batalha? O que foi de onde você entrou? Vai falar, eu não sei. Olha lá. Aqui a gente tá com um certo problema. Não sei. Não sei. Eu acho que foi essa porta que eu abri. Então é aqui, ó. Só pode ser aqui. Muito felizinho. Ó, então não é. É lá mesmo. Ah, tem essa parte. Eita. Nossa. Aqui acho que é fim da linha. Uma caveira aí, rapaz. Alguém já passou por isso aqui. Ó. Essa biblioteca é muito grande. A gente vai ter que explorar. Olha só. Arca. Porta bloqueada. Aqui também tá bloqueada. Aqui. Aqui. Salvaram os reféns. Opa. Por onde, né? É. Pelo jeito tem... Os reféns estão sendo mantidos por uma bomba de gás. Eles não podem se mexer. Qual é a sacada? Muito caminho. Não confundir qual que é. O tempo tá correndo. Não, tem que jogar o batalhão aí. Aí. Bela estrada. Nós estamos amarrados, Batman. A gente não consegue sair. Meu Deus, onde vocês estão? Estão amarrados aonde? Aonde? Ah, é aqui, ó. Tem tempo. Desarma. Desarma, 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 desarma. Era uma piada. Obrigado, Batman. Eles já foram. Sim, você está seguro. O que aconteceu? Aconteceu tão rápido. Alguns pacientes invadiram. Começaram a arregaçar o Lothar. Como se eles estivessem procurando alguma coisa. O Bill lutou. Mas eram muitos. Eles levaram a Doutora e Ang. Ela veio pra cá. Desculpa. Quando eu cheguei... Quando eu recuperei, nós estávamos todos amarrados. Só vamos os reféns. Bom, então eles estão bem. Enquanto isso, eu tenho que achar o outro objetivo. As pesquisas, né? É. Principal. A Doutora e Ang. Mas ainda está tudo... Eletricamente aqui... Mais um troféuzinho de choque. Olha lá. Só tem isso aqui? Acho que só, hein? Continuem procurando as outras salas pelos bilhetes da Doutora e Ang. Tá. A gente vai ter que explorar essa biblioteca toda aí, galera. Talvez aqui. Tem alguma porta aqui? Que não esteja bloqueada? Aí não faz nada? Não. Não. Aqui é só uma foto do... E essa parede também não, né? Não. Continuem procurando em outros quartos na condição. Ah, é. Pelas anotações da Doutora e Ang. Aqui a gente já veio. Aqui também. Cara, o troféu, né? É. Deixa eu ver se não tem nada que a gente está escapando. Talvez aqui essa sala, né? Aqui abriu. Aham. É. É. Às vezes o caminho mais simples é o certo. O lustre que caiu. Só tem essa aqui. Isso aqui foi o que a gente abriu. Esse chão aqui, ele estava inteiro. Depois que o lustre caiu, ele abriu isso aqui, ó. Então deve ser por aí. Será que não tem nenhuma anotação importante aqui? Só para você subir tudo, já? Não. O que eu estava vendo... Nossa, uma parede descascada. Isso aqui está me da agonia agora de ver. É que se tinha alguma coisa do outro lado aqui. Só tem aquela porta ali. Que aparentemente não tem nada. Dá para abrir aqui? Não. Só uma prova de hackers. Não. Todos, todos. O fio já te reventou. Deixa eu ver se eu der uma porta lá. Não. Deixa eu ver se ele desce. Que massa. Essa porta ali. Aí, ó. Ah, não sei se tá. Corredor Sul. Esse tipo... Quebra-cabeça amigável aparece do ar. Aparece o quê? Ele falou, esse quebra-cabeça amigável aparece aqui do ar. Provavelmente vai ter que entrar naquele tubo ali. Mas deixa eu ver o que tem para cá. Está com a porta aqui. O corredor principal Onde será que estava? Não estava lá não? É o que a gente vai olhar Tem um negócio ali que eu vou explorar Eu vou voltar lá para ver o que tem Depois de bater nos pucapangas, é claro Não sei se vocês viram Olha, esse aqui já foi É, então Ah, é aqui Está vendo? Ali eu não entrei Sim Pode ser que tenha alguma coisa interessante Vamos ver se dá para entrar Fica parecendo que não Ah, acho que não Ah, mais um troféuzinho E é bom que você vai pegando esses troféus Você consegue melhorar o seu personagem mais rápido Você ganha ponto Ótimo, muito bom Continuar naquela ação Quem é o homem principal no corredor? Quem ocorre? O homem principal no corredor principal É É ele ali, ó Não é? A resposta É porque ele perguntou que é um homem principal no corredor principal É, essa foi a pergunta, literalmente Opa E agora? Peraí Acho que tem que entrar por aqui Mas era o troféu do charado Ah é? Nossa Não, agora vem isso que eu queria Consegue enxergar alguma coisa aqui? Nossa, aqui já fizeram um estrago na verdade É Dois seguranças Ou seja, a galera que se matou aí É A asa sua a gente já foi Pronto, esse é o homem No corredor principal A gente resolveu a charada do charada Vai inundar Mas aqui Ali tem porta, ó Não era essa porta que estava fechada Que a gente não conseguia entrar? Ah lá é Oeste Será que a gente consegue entrar? Ela tem essa porta, mas Ela não abre O problema dessa porta é que ela não abre Mas não adianta ela abrir Onde ela vai sair? Ela vai sair aqui, ó Então Deixa eu ver se eu fui pra aloeste Porque até dá pra você interagir, não Essa aqui é a aloeste Vamos ver se a gente foi pra cá A gente já foi pra ala sul Aqui, ó Pronto Vixe, ó Quero estar armado, hein Não, bate Vixe Ó, deu certo Aí sim Gostei, hein Também É, só não gostei de não ter acertado Mas é, sem querer eu descobri uma arma interessante aqui, ó Olha O que que o colar faz? O que que ele tá fazendo esse barulho? É o colar de suicídio, mas ele parece estranho Nossa Colar de suicídio? Esse tem outro nome, mas eles usam pra monitorar o batimento cardíaco dos pacientes Dos pacientes Esse fica muito baixo Ah, ele colocou isso aí pra ver os inimigos que eu pego Se diminui o batimento cardíaco, ele consegue monitorar Opa, tem a melhoria pro bataranga aqui, ó Vou salvar aqui Show Ah, aqui tá salvo, deixa eu melhorar o batarangue É, não pode esquecer das melhorias, né? O Enitec Abre esse gê aqui Não, esse aqui a gente já liberou Esse aqui O poder do batarangue, não O batarangue gêmeo Trincada Não Esse aqui, ó Batarangue sônico Feito pra ressoar a exata frequência do colar de suicídio Atraindo É, útil pra atrair um alvo pra uma armadilha ou longe de uma área de importância Quando a revés sabe, requer uma curta recarga É isso aqui Certo Ah não, mas aí eu não posso liberar Só pra eu saber que tá aí Vai ser útil, mas uma hora eu vou usar Uma hora, uma hora, não agora Ah, eu adoro esse jogo, a gente vai continuar fazendo Vamos Até o final Vamos ver se a gente termina os jogos de Heroic Exato Exatamente Estão gostando, galera? Muito bom, né? Muito bom Se vocês estiverem gostando, deixa aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Deçoe, meus favoritos, deixe naquele abração E até o próximo vídeo de Batman Arkham Asylum É isso aí, pessoal Tchau, tchau Tchau